Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlog semanal. Passei uma maquiagem bem básica pra gravar uns 4 vídeos hoje de manhã, muito legais, cheios de dicas de viagem, de coisa legal, de ser produtivo, show, show demais. Alguns deles já até saíam no canal, provavelmente. Mas foi muito gostoso, tô me sentindo muito produtiva no dia de hoje. E agora pensei, né, preciso começar esse vlog semanal, e aqui estou. Estou tão falante que eu esqueci de falar que hoje é dia 2 de abril, agora é meio-dia. Não, é uma da tarde já, eu ainda não almocei, porque eu fiquei gravando e os caras estão cortando a grama do condomínio. E aí, se eu não tivesse gravado agora durante o meio-dia, que é o horário que eles estão almoçando e descansando, depois não daria, sabe? Tem muito barulho. Então eu aproveitei e já gravei vários vídeos pra ir editando aos poucos. E eu já tenho o cronograma de abril e maio, todo pronto, assim, roteiros prontos pra gravar os vídeos. Vai ter muita coisa legal. Mas se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você gostaria muito de ver aqui no canal, não esquece de usar os comentários pra deixar suas sugestões. Tô sempre lendo os comentários, vocês sabem disso, adorei que vocês adoraram o vlog semanal da semana passada sobre o meu subaco, que hoje está tampado para o desgosto de alguns. Meu Deus, quase que eu deixei vocês caírem. Tudo bom? Ontem foi terça-feira e eu esqueci de falar com vocês. Por quê? Porque meu dia foi loucura. Terça-feira não, ontem foi quarta. Meu Deus do céu, ontem minha mãe veio aqui me ajudar a faxinar a casa. Gravei muitos vídeos, fiz muitas coisas, editei. A noite a gente foi num sushi. E hoje é dia 4 de abril. Agora são 1h30 da tarde e eu já acabei tudo que eu precisava fazer hoje. Eu tô tão feliz. Sério, eu tô tão feliz. Tá tão calor lá fora. Mas eu tô bem feliz. Gosto. Eu tô gravando vários vídeos pra que vocês tenham um vídeo durante a minha viagem, sabe? Não quero ficar devendo vídeo pra ninguém. E hoje lá nos stories eu comentei que eu chorei. Esse vídeo vai estar essa semana aqui no canal. Chorei gravando um vídeo hoje de manhã. Meu Deus, eu não tava esperando mesmo assim chorar. Mas foi muito gostoso, foi muito legal. Acho que vocês vão curtir. E o dia hoje tá tranquilo. Tô vivendo no limite com 1% de bateria no meu celular. Os meus dias, ultimamente, eles estão bem normais, assim, bem parecidos. Essa luz amarela do quarto. Eles estão sendo bem parecidos porque eu tô nessa vibe de gravar e editar, gravar e editar, gravar e editar. Mas eu prometo que ao final de semana teremos rolês e coisas diferentes pra trazer nesse vlog, tá? Não desistam de mim e já deixem o seu like. Obrigada. Bom dia, hoje é dia 6 de abril. Agora é 9h30 da manhã. Bruna está ali, ó, selecionando foto. Parece que todos os vlogs semanais são a mesma coisa. Tipo, um beijão. Seu beijão de foto, seu beijão de foto, trabalhando. Tanto que ontem eu nem mostrei nada aqui pra vocês da sexta-feira porque realmente os nossos dias da semana estão muito normais. E aí acho que vai ficar um pouco chato. Só que hoje a gente vai dar uma volta pela cidade, a gente quer testar um brinquedinho novo que eu comprei. Comprei o Osmo Pocket que eu vou fazer agora, daqui a pouco, um unboxing pra vocês darem uma olhada. Mas é uma nova câmera da DJI, aquela mesma marca dos drones, enfim. E ela é uma câmera muito pequena, que tem uma estabilidade ótima e que acho que vai ser legal pra usar nos vlogs. Então a gente tem que aprender a usar ela antes de eu viajar no final desse mês. E aí, como a gente não tava usando nada demais, eu pensei, ah, vou mostrar só algo de diferente que a gente fizer. Mas agora não vou mostrar algo diferente porque vou mostrar o que a gente come quase todo dia, que é... Mingau de aveia e dessa vez temos aveia, semente de girassol. Essa daqui é a Goldberry, que é uma frutinha seca bem gostosa. Banana com canela e leite vegetal. Café da manhã teve uma delícia. Agora vamos falar de Anitta. Vocês gostaram do álbum dela? Kisses. Ontem eu e a Bruna a gente fez maratona de todos os videoclipes. Adoramos. Qual foi teu videoclipe favorito, Bru? O do Kuznop Dog é muito doideira. É, muito... Essa música eu achei muito diferentona. Acho que eu gostei de todos, acho que eu menos gostei, mas só se lembrar assim, aquele Rose. Rose é meio boring, né? É, meio aquele cara, não sei, aquele... Sei lá. Eu acho que o resto, tudo vai... Todos são várias. A minha música favorita é a com Caetano. Ai, muito fofa. E aquela também, deixa eu pegar aqui, porque eu não lembro ainda dos nomes. A Ruego também é legal, a Tuyo, Poquito. Ai, todas são muito legais. A Líbida Banana ficou muito legal também. Enfim, Anitta, tá de parabéns. Olha, querida. Gente, eu quero ser que nem você. Ó, então, esta é a caixinha. Pra quem não sabe, DJ é uma marca chinesa. Os caras fazem drone, fazem outras coisas também. E esse daqui, pra iPhone, dá pra usar tanto o Android quanto o iPhone. E o iPhone tem que ser acima do 6 pra funcionar com esta câmera. Eu vi isso tanto em vídeos de review dessa coisa, que eu tô me sentindo uma dessas youtubers que faz unboxing de tecnologia. Ó, que legal. Vem com uma case, então você não precisa se preocupar em guardar ela. E a case tem aqui um botãozinho. Dentro da case vem manual, enfim. Ah, ó, tem em português também, então vai ser tranquilo depois dar uma lida nisso aqui. E esta daqui é a câmera, gente. Olha isso daqui. Ela é menor que a minha mão. Vocês conseguem ver? Ela é menor que a minha mão. O importante é dizer que ela tem um microfone aqui na frente. E um microfone aqui embaixo. Esses dois furinhos aqui. Então é muito comum, essa daqui é a câmera boa também pra fazer vlog. É muito comum as pessoas andarem com ela assim, ó, e abafar todo o microfone. Então o certo é que você ande segurando apenas dos lados, ó. Mas ainda assim fica muito tranquilo de utilizar essa câmera. Vem com esses adesivinhos aqui, ó, que são super satisfaction. Uh, de tirar. Nossa, como eu amo isso. Vamos tirar isso aqui juntos. Olha aqui, esse aqui é a camerazinha dela. Ai meu Deus. Segura o gimbal. Ah, amo. E aqui tem um visor, ó, que é touch, desse tamanho aqui. Essa é a parte onde você pode conectar o seu celular. Então você pode colocar esse adaptador aqui, ó, encaixar aqui pra conectar o seu celular ao lado da Osbo Pocket. Ou você pode usar somente ela sem o auxílio do celular. Aqui embaixo tem uma entrada USB, ó, pra que você conecte a bateria, né, carregue ela. E vamos ligar. Não sei em qual dos dois liga. Ligou! Ligou, e ó. Aí você pode escolher o idioma. É, mas eu vou botar inglês. A maioria deles é coreano. Agora você tem que fazer esse primeiro processo quando liga a câmera pra primeira vez, de ativar ela no aplicativo e tudo mais, ó. Tô com o meu celular conectado aqui. E eu posso usar meu celular, né, durante os vlogs, durante a gravação, pra ver em tela maior o que ela tá filmando. Mas não necessariamente. Eu posso usar só ela também. Fica mais fácil. Fez as atualizações, agora vamos levar essa belezinha pra passear. Ficou. 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 A gente almoçou e agora estamos indo para casa e eu vou testar o áudio da câmera. Estou filmando com a Osmo Pocket, estou no modo onde ela está traqueando o meu rosto. Em tese é onde eu mexer, ela vai mexer. Ficou doidona. A gente está dentro do carro, é para ela não mexer muito, vamos ver isso na hora da edição. Mas acho que ela está bem estabilizada até. Cara, é muito louco essa câmera, ela parece um ETzinho. Eu tenho que dar um nome para ela. Oi querida! É um bom teste. Testaram o estabilizador da Osmo Pocket dentro do carro pelas ruas esburacadas de Blumenau. Se ela passar nesse teste, olha, está aprovadíssimo. Ah, provavelmente alguém vai se perguntar o valor, né? Nos Estados Unidos ela custa, sei, 500, 300? Não, acho que 500 dólares, eu acho. 600 dólares. E aqui no Brasil, em média, 2.300, 2.500, eu paguei 2.200. Domingo, dia 7, 2 e meia da tarde, eu e Emy, a gente está indo para Pomerode, olha Emy. Ah, 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 não perdi Emy. E a gente vai levar meus pais para ir lá visitar, visitar a Osterdorf, que é a festa. Não, a Osterfest, que é a festa. A Osterfest, é. A gente vai na Osterfest, que é a festa de Páscoa. A gente está testando esse novo brinquedo. Eu não sei se dá para me ouvir direito, então vai ser tudo um teste, essas paradas que a gente está gravando. Porque eu quero testar bastante antes de viajar, né? Sim. E a gente vai voltar para Pomerode, aquela cidade que a gente já fez um vlog da outra vez. E a gente vai visitar o maior ovo de Páscoa do mundo. Ele foi feito à mão, pintado manualmente. E acho que vai ser show. Também acho. Ele entrou no Guinness Book, tá? Ele ganhou o lance do Guinness de maior ovo de Páscoa do mundo. Caraca! Pomerode, quem diria, né? Cidade pequena. Arrasou. Arrasando. A cidade mais alemã do Brasil. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card. Ficou muito legal esse vlog que a gente fez lá. Agora eu vou continuar dirigindo. Isso aí. Segunda-feira, dia 8 de abril. Agora é 3 da tarde. Eu estava terminando de editar esse vídeo e eu percebi que eu não finalizei. Gente, esse vlog ficou doido. Basicamente, esqueci um pouco de vlogar porque eu estou realmente muito focada em gravar e editar os vídeos que eu tenho que deixar pronto para vocês. E eu não quero ficar postando todo o vlog semanal. Eu na frente do PC. E é isso basicamente que vocês estão vendo nos últimos vídeos. Então eu vou pensar em coisas melhores para o próximo vídeo. De repente, essa semana eu vou gravar só o que eu comi para daí ser algo diferente para vocês. E enfim, acho que eu vou fazer isso. Gravar todos os dias o que eu comi. E aí ontem a gente foi na Osterdorf, né? Ver o maior ovo do mundo que não apareceu no vídeo. Porque realmente estava chovendo. Tipo assim, muito. Mas muito. Sério. Chovendo assim, caindo o mundo. Daí eu não consegui fazer muitos takes. Mas eu fiz alguns stories. Está lá no Destaque Pomerode no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá. Tem vários destaques de viagens minhas bem legais. E aí eu coloquei informações sobre a festa. Enfim, vai até dia 21 de abril, né? No domingo de Páscoa. E é muito legal. Tem artesanato. Tem comida típica. Tem apresentações germânicas. Muita coisa massa. Para criança. Enfim, tem várias oficinas. Gostei bastante. Meus sogros também gostaram. E aí a gente voltou tarde. Eu e a Bruna terminamos a série Coisa Mais Linda. Aquela nacional do Netflix. E eu estou apaixonada. Indico vocês assistirem se ainda não assistiram. E sobre a Osmo Pocket, né? Agora eu estou gravando com a minha câmera normal. De 7x da Canon. E o áudio dessa daqui é muito melhor. Estou me acostumando ainda com mexer aquela câmera e tal. Porque o lance dela é justamente você vlogar. E tipo ter uma filmagem mais smooth. Assim mais cinematográfica. Mais tranquila. Tem muitos bumps assim, sabe? Você ficar tipo assim o tempo inteiro. Então vamos ver. Eu vou continuar testando. Ela vai aparecer em outros vídeos também. Mas de primeira eu gostei muito. Só preciso pegar o jeito mesmo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam de eu ter mostrado um pouco dela. Eu acho que é interessante para quem gosta de saber mais sobre as novidades nesse mercado. E para quem de repente tem canal no YouTube ou quer ter canal. Enfim. Eu basicamente só vou usar essa Osmo Pocket pequena. E essas de 7x que também é outra Cyber Shot pequenininha. Para levar para o meu mochilão. Vai ser um mochilão. Vai sim. Eu já dei um spoiler. Sei que ficou até essa hora do vídeo. Muito obrigada. Você é o primeiro a receber um spoiler sobre a viagem. Que falando nela faltam 20 dias. Eu estou vindo para cá porque tem uma novidade. Quem é esse adereço nessa decoração de sala? Filha, mostra para as pessoas. Ai meu Deus. Quem ganhou escadinha? Olha só. A gente colocou essas quatro prateleiras aqui. E as gatas simplesmente amam, amam essa lenha. Ela fica tipo dormindo lá em cima o tempo todo brincando. Elas sobem nesse móvelzinho aqui. Pulam, pulam, pulam. E vão até lá em cima. Gatos adoram a altura. Então elas estão bem felizes. Né? Quem está toda boba? Quem está toda boba? Fala para o pessoal. Ai eu estou toda boba mãe. Eu amei esse meu presente. Adorei. Adorei. Aqui ó. Bom e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esquece de deixar o teu like. Comenta aqui embaixo. Me conta como foi a tua semana. O teu final de semana. O que você está fazendo. Como estão as coisas por aí. E a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo. E tchau. Tchau.